Eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou a porta e bato, quem falou foi o Senhor. Se eu ouvir a minha voz, esta voz de muito amor, o Senhor já quer entrar dentro do teu coração. Deixem-te fazer morada para a tua salvação. Eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou a porta e bato, não demores para abrir, com Jesus no coração. Alegria vai sentir, a festa vai começar, no banquete espiritual. Teu nome será escrito, no livro celestial. Teu nome será escrito, no livro celestial. Alegria vai sentir, a festa vai ficar, não demores para abrir, com Jesus no coração.